Olha a imagem da câmera, mas se, olha, se são essas duas, graças a Deus, se são essas duas, graças a Deus, uma tem ali, bateu no rosto, tem um corte ali, talvez saindo no nariz, quem é que está? Está sendo levada. Não faz muito tempo que um cabo, mas um cabo de deslocamento dessa câmera tinha se rompido. A gente estava acompanhando aqui toda a movimentação. É uma câmera da OBS e a gente tem essa imagem da cada e ela simplesmente desabou. A moça está ali sendo atendida agora, ouvida pelo pessoal da Guarda Nacional. Geralmente eles fazem as perguntas, como é que ela está se sentindo, se está, enfim, o nome, a idade, para ver se ela está realmente ciente do que está acontecendo. E a outra moça está ali do lado com esse cordão cervical.